O que vai acontecer entre Aurora Coelho e Aurora Coelho? E Fábio Barreto, começo de jogo é sempre assim, tocado, não um pouco nervoso, chute pro gol rapaz, olha lá que coisa, Fábio Barreto já chegando por ali, com o Tauã, Tauã chutando de longe, a bola foi, o goleiro fez a defesa, vamos identificar aqui já cada um dos jogadores. O goleiro do Aurora Coelho é o Jackson, o Jackson fazendo a defesa, chute por baixo do Fábio Barreto, não deu certo, a bola vai sair, vai sair, saiu, aquele jogo do Santos e Grêmio a bola ia sair e não saiu rapaz, ainda bem que nós aproveitamos, digo nós porque eu sou santista né, tão aí no desespero. Vamos lá, Fábio Barreto, jogando mais atrás, tentando achar espaço pra sair da jogada trabalhada, não deu certo, a bola saiu, a lateral que pertence ao Fábio Barreto na zaga, a arbitragem deu o contrário. Olha só, a mão estendida do árbitro, dá o lateral para o Aurora Coelho, a Aurora Coelho prefere sair tocando rápido ali em dois lances, a bola bate na zaga que vai controlando a jogada, faz muito bem o drible, puxa a bola pra trás, é bola pra equipe do Fábio Barreto, na jogada a bola bateu no braço, bateu na mão, é marcada a falta ao favor da Aurora Coelho. Falta a favor da Aurora Coelho ali no, já comecinho do seu ataque, pode optar em chutar direto, como a arbitragem tá armando barreira, pode ser direto, pode ser aquela jogada ensaiada, como não tem ninguém lá na frente, vai tocar pra trás e controlar o jogo, tá aí. Um jogo mais amadurecido da Aurora Coelho e do Fábio Barreto por aqui, viu, jogo amadurecido, aquele jogo que o atleta segura a bola, vê a jogada mais paciente para ir ao ataque. Fábio Barreto tem o Tauan ali na cobrança do lateral, pode jogar pra trás, a marcação chega em cima, já recebe a marcação, tentativa de jogada, se atrapalha, a bola vai sair, não saiu, agora saiu, saiu com tudo ali. O lateral que pertence ao Fábio Barreto. Olho no João Batista, foi o João Batita mesmo que tá aqui, João Batita, mas acho que escreveu errado, deve ser João Batista. Do Fábio Barreto, jogada do Fábio Barreto, é gol! Gol do Fábio Barreto e na altura do placar, fala aí Felipe! Gol do Fábio Barreto, camisa 10, Rafael. Rafael chutou de longe, é gol que pertence ao Fábio Barreto, 1x0 contra a Aurora Coelho. A Aurora Coelho tenta mais uma vez sair jogando na calma, sabe, naquela jogada de time, né? Mas o Fábio Barreto vem dando combate, também é um time forte, a jogada é boa. Tauan, na cara do gol! O zagueiro chega por ali dando combate, a bola saiu. O lateral que pertence ao Fábio Barreto. Fala aí Felipe! Correção, o gol foi do camisa 11. Otávio, Otávio. Otávio, tá certo, Otávio Augusto. Bola tocada mais atrás para o Fábio Barreto, controlando a jogada antes, chega a marcação. Tentativa de jogada por ali, a marcação chega em cima, lateral que pertence ao Antônio Fernandes. Antônio Fernandes está controlando muito bem o lado nervoso de estreias, né? Mesmo ter tomado o gol muito rápido, ainda vem se controlando. Tauan se bate ali com o Otávio e a bola saiu. É a bola que pertence ao Fábio Barreto ainda, né? Lateral para o Fábio Barreto, está jogando atrás. Não, assim, a camiseta do Fábio Barreto, essa combinação de cor aí, o número está meio difícil de ser legível. É exatamente isso. Rapaz do céu, não é nem questão de visão, é questão de saber pela velocidade. O camisa 10 e o camisa 11 já confundem ali. E o 8 com o 9 também. Mas vamos lá. Vem com tudo agora sim, preparando a jogada. Olha que encaixada de bola, rapaz! A encaixada de bola do goleiro foi coisa de cinema. Sabe, aquele goleiro que é confiante. E a camisa dele 16, então nós temos o Alexandre Firmino, goleiro do Fábio Barreto. Isso mesmo, o Alexandre Firmino é o goleiro com camisa 16. Que vai ser experimentado de novo, mas a bola foi para fora. Tiro de meta para o Fábio Barreto. O Alexandre sai jogando. Olha só. É o Batista, João Batista, na tentativa do gol. A bola saiu. O arbitragem está dando alguma coisa ali, pedindo para alguém se ausentar ali. Tem alguém a mais no banco de reserva com a camisa errada. É, tem alguém com a camisa da seleção brasileira no banco de reserva. Tudo a favor da seleção brasileira, mas não pode ficar ali agora, né? A jogada é para a Aurora Coelho. A torcida vem junto. A marcação também. Olha só. Chega junto por ali. Tira a bola o Fábio Barreto. Na cara do gol, na tentativa do Aurora Coelho. A torcida está bem fervorosa. Isso é bacana de ver, viu? Dá incentivo. Também dá nervosismo no time. Tem um atleta do Aurora Coelho reclamando alguma coisa ali. Aurora Coelho é o Pedro Henrique Gomes reclamando de alguma coisa. Eu acho que ele está sem caneleira, hein? Acho que ele está sem caneleira. A arbitragem está mandando ele colocar. Está certo. Muito bem. Tem que ter caneleira aí. Senão machuca gravemente. E é só um campeonato estudantil, né? Pensar o SEMPA é para a garotada que estuda. A marcação ali na saída de bola. Vai pintar cartão amarelo. Pintou cartão amarelo para o camisa 4. Que é ele mesmo, né? O Pedro Henrique estava sem a caneleira do Aurora Coelho. Tomou o cartão amarelo. Tem que tomar muito cuidado para aquela expulsão. Tem que tomar muito cuidado para aquela expulsão. O cartão amarelo para ele por causa da caneleira. Marcada a falta. A falta a favor do... Do Fábio Barreto. Aurora Coelho vai perdendo um pouquinho da paciência. Já deu para perceber que o Eriksson... Cesar Mendes, jogador do Aurora Coelho, é um jogador calmo, tranquilo. Gosta de jogadas que tem o controle. E é o que ele faz agora. Vem na cara do gol. Fez a limpeza do goleiro. Pode entrar com o baladinho do... Salva! Toma! Não é a Tauã, mas é parecido com o Tauã, liga. Salvou! Rapaz do céu! Um carrinho providencial. Não é a Tauã, mas é parecido com o Tauã. A gente confundiu o número, nem o número apareceu. O camisa é 11. É 11 ou 10? É o 11 e o Otávio que deu o carrinho. Deu o carrinho, né? Rapaz, na hora eu falei Tauã, que os dois são meio parecidos fisicamente. A bola sobrada para o Aurora Coelho. Virou o corpo, bateu para fora. Que jogada! Que jogada muito boa do Eriksson. Fábio Barreto vem tentando jogar. Bola bateu na mão do Eriksson. É falta marcada para o Fábio Barreto na zaga. Então a saída de bola ali pertence ao Fábio Barreto. Torcida vem fervorosa no jogo. Pode bater direto, pode fazer aquela jogada ensaiada. Se deu tempo de ensaiar, tem uma prova e outra, né? Sabe como que é. Tem que estudar e tem que jogar futebol. E aí na hora de ensaiar. Jogando ensaiada, geralmente os meninos não gostam muito de ficar perdendo tempo com isso. Deixa acontecer no jogo. Chute a gol. O goleiro faz a defesa em dois tempos. Saída de bola rápida. Pode dar certo para a equipe da Aurora Coelho. O goleiro só fez a cobertura. Inteligentemente só fez a cobertura. Tirou a mão e deixou a bola passar o Alexandre. Já sai jogando rápido, mas recebe o combate ali do menino Pedro Henrique. Que a bola saiu. É lateral que pertence ao Fábio Barreto. Toque já no meio, cruzando a entrada da área. A bola pertence à Aurora Coelho. Perdeu na cara do gol. Fez a limpa, bateu para fora. Não, meu garoto. Rapaz, ele fez a limpa direitinho. O Rafael jogou para fora. Agora seu Tauan. Foi calçado. A falta marcou o árbitro. E vai pintar cartão? Será que não vai pintar cartão, Felipe? Cartão amarelo para o número dois. Jackson. Tá aí, cartão amarelo para o Jackson. Camisa dois do Aurora Coelho. Tauan ia cair na cara do gol. Ter esse cumprimento ali depois. Entende que é uma partida de futsal. E agora o árbitro já marcando ali a barreira. É jogada perigosa. É perigosíssima a favor do Fábio Barreto. Tá posicionado o João Batista. Fala aí. E o Aurora Coelho trocou o cartão pelo gol, né? Porque o Jackson estava saindo cara a cara com o goleiro. João Batista partiu para a bola. Bateu. É gol! Gol do Fábio Barreto. Fala aí, Felipe. Gol do Fábio Barreto. João Batista. Na nossa ficha João Batista está escrito João Batita, mas a gente acredita que é João Batista. Depois a gente descobre se está certa essa escrita aqui. Isso mesmo, eu corrigi. Isso mesmo, eu também corrigi porque eu achei que foi erro de digitação. Eu também acho que ninguém ia colocar o nome do menino. João Batista. João Batista Matheus Júnior. Não, Batista. João Batista Matheus Júnior, camisa 9. Fez o gol, cobrando a falta. 2 a 0 para o Fábio Barreto. Aurora Coelho vai ali. Os meninos vão se revezando para ver quem vai cobrar essa falta. E lembrando que o cronômetro não parou na falta, hein? Olha lá, observando aí. O cronômetro não parou na falta, por isso vai andando o tempo. Tem falta a Aurora Coelho. 2 a 0 para o Fábio Barreto. Time tradicional já também. Aurora Coelho também bastante tradicional no seu futsal. No SEMPA. Vai de esquerda mesmo, bateu o goleiro. Fez a defesa e seguirei. Gol! Ah não, Alexandre! Fez ali a defesa parcial. Fala aí, Felipe. Gol, camisa 10. Do Aurora Coelho Ericsson. E o Ericsson foi feliz com a falha do Alexandre. Lá vem de novo mais uma vez o Fábio Barreto. Bola na trave. Tirada é falta. Marcada falta ali agora, hein? Foi falta a favor do Aurora Coelho. 2 a 1 para o Fábio Barreto. O jogo está aberto. 2 a 1, faltando 6 e 15 para acabar o primeiro tempo. Lembrando que são dois tempos de 15. É a última transmissão de hoje dos jogos do SEMPA. Retornaremos em breve com outras atividades esportivas do SEMPA. Batido por baixo. Na tentativa, o Fábio Barreto tenta sair jogando por ali. Controle de bola. Bate João Batista. Bateu para o gol. O goleiro defendeu. E a bola bateu na cesta de basquete. Ou seja, é lateral. É lateral que pertence ao Fábio Barreto. Controle da jogada. Por ali, João Batista bateu para fora. A bola saiu. Não era João Batista, mas estava valendo. Não era alguém do Fábio Barreto chutando para o gol. Então, a gente vai identificando que esses números só confundem a gente. Está aí a Aurora Coelho tentativa. Agora sim, o goleiro faz a defesa. Segura por ali o Alexandre. Já sai jogando com o Tauã. Pode jogar pelo meio. Tentativa não deu muito certo, mas chegou. Ajeitou. Recebeu um corpão por ali. Não deu muito certo também. Lá vem a Aurora Coelho. Ericsson. Perdeu a bola. Retomada a bola para a Aurora Coelho. Bateu cruzada. A bola foi para fora. Bateu de esquerda. De longe. Poderia até ir no ângulo, mas seria mais difícil. Alexandre tem a posse de bola para a saída do tiro de meta. É o que ele faz. Está jogando curto. Fábio Barreto vem controlando a jogada. Agora João Batista. Fala aí, Felipe. Goleiro defende. Fala, Felipe. O camisa 10 do Fábio Barreto é o Rafael. Rafael. Isso mesmo. Obrigado, Felipe. É que os números confundem às vezes. E na velocidade. Eu vou olhar na munhequeira dele ali. Está usando a munhequeira com o braço machucado. Olha a bola chegando por ali. Quase deu certo. Rafael na cobrança do escanteio. Rápido lá por dentro. Não, não foi o Rafael. Aí, estou falando. A munhequeira não é do Rafael. É, Nelson. É o 11. A munhequeira é do Otávio. Otávio. A munhequeira é Otávio. E sem munhequeira é o Rafael. Pronto. Está resolvido. Não vou olhar mais o número. A munhequeira é o Rafael. E sem munhequeira é o Otávio. Está aí. Aurora Coelho sai tocando errado. Dá a bola e oportunidade para a equipe do Fábio Barreto. Então, está aí. O Rafael já vem para cobrar o lateral. Vai se posicionando. O time para receber a bola. Sai tocando curta por ali. Está aí. O Rafael pode jogar com o João Batista mais uma vez. O João Batista esperando o toque de bola. Não chegou. O Otávio está mais ali na direita. Prefere sair jogando com o Tauan. O Tauan faz o drible. Escapou. Trouxe a bola no pé. Ih, rapaz. O Erikson toma a bola. Faz o drible. Recebe a falta. O árbitro não marca. Manda seguir. Manda levantar. E lógico, o Erikson não gostou nem um pouquinho. Toque de bola. O árbitro manda. Não, não mandou nada. Só avisou. Voltamos para a lateral. Para a equipe da Aurora Coelho. Agora sim, o árbitro dá uma controlada ali na cobrança lateral. Que pertence à Aurora Coelho. Patinou o Erikson. Pediu falta. Não foi falta. Segue o jogo. Segue o jogo. Então, está aí. Jogada que pertence à equipe do Fábio Barreto. Tentativa por baixo da perna. Não deu certo a canetinha. Tentou controlar a jogada. Precisou que Alexandre se virasse. Se jogasse de qualquer maneira em cima da bola. Fez a defesa. Uma jogada quase errada da saída de bola ali no seu time. Desnecessário. Lembrei que o placar não é tão favorável assim para esse tipo de jogada. Lançamento no alto. A bola vai indo. Deixa sair. Saiu. É tiro de meta que pertence à Aurora Coelho. Sai tocando curto. A bola saiu errada. Pode dar errado isso aí. A marcação do tal é lá em cima. E a bola saiu. É lateral que pertence à Aurora Coelho. O Jackson prefere jogar aqui na frente com o Erikson. Erikson tenta sair em cima da marcação. Não deu certo. Erikson ganha o lateral para o Aurora Coelho. Derruba um monte de bolas ali. As bolas reservas. Vai se posicionando para a cobrança do lateral. Pode ser jogada boa. Reserve jogar atrás. Dá uma escorregada ao seu companheiro do time. E o Erikson vai para cima da marcação. Tentativa. Não deu certo. A bola se encontrou de bola para a equipe do Fábio Barreto. O jogo do Fábio Barreto é um pouquinho mais controlado. Se domina essa bola no pé ia dar problema. Não, não, meus amigos. Sem empavoramento. Lá vem a equipe do Aurora Coelho. Combate do Fábio Barreto. Chega por ali dando o combate à lateral que pertence à Aurora Coelho. Faltando 2 minutos e 12 segundos para terminar o primeiro tempo. Na tentativa de jogada do Erikson ali para cima de 2. O Erikson sempre chamou da responsabilidade. Foi para cima. Deu uma puxadinha a jogada na marcação do Tauan. Continua jogando a Aurora Coelho. Os tênis ainda estão um pouco escorregadios. Do time do Aurora Coelho e também do Fábio Barreto. Abriu o ângulo. Tentou chutar. Não deu certo. Fábio Barreto tenta o controle do jogo. Como eu falei para vocês, estão escorregando bastante. Não sei se é a tinta que já está envelhecida ou os tênis que estão bem gastos. Porém, os meninos não estão conseguindo ficar em pé por muito tempo nas jogadas mais velozes. E a marcação ali da arbitragem é a lateral que pertence à Aurora Coelho. Aurora Coelho sai tocando no seu campo de zaga. Na tentativa. Olha o João Batista. Rapaz, está perigoso. Fica tocando bola por aí. Mais uma vez. Prefere sair curta. As jogadas da Aurora Coelho. Sem dar chance. Paz do céu. Que perigo. Olha de novo. Quase. João Batista aproveita. Rapaz, João Batista poderia ter aproveitado uns dois golzinhos ali. Só de erro do adversário. Na marcação, o goleiro Alexandre segura. Sai jogando curta. Lá vem Fábio Barreto mais uma vez. Tenta no 1-2. No X-1. Não deu certo. O Ericsson domina. Espera a marcação chegar. Chegou. Tocou. Se posiciona para receber. Não tem ninguém ali na frente. A jogada não deu certo. Bola que pertence ao Fábio Barreto. Já que se esperava alguém lá na frente, não deu certo. A bola sobrou para o Alexandre. O Alexandre vai ter opção de jogar por cima, né? O Taun colocou a mãozinha ali no marcador. Mas não precisou. A bola saiu. Bola no alto mais uma vez. Agora o jogo já começou a virar queimada, né? A gente joga queimada assim. Oitão, hein? Olha só. Continua o jogo para o Fábio Barreto. Perdeu a bola no meio de quadra. A jogada é boa e favorece a Aurora Coelho. Lá na esquerda. Vai bater? Não bateu porque o zagueiro chegou em cima. Lateral que pertence a Aurora Coelho. Lá no ataque, na esquerda do seu ataque. Para você que está acompanhando a nossa transmissão da Ribeira Plus, nosso muito obrigado. Mais uma vez. Estamos chegando à última partida. Faltando 24 segundos para acabar o primeiro tempo. 2x1, Fábio Barreto contra a Aurora Coelho. O jogo está bom. A entrada não foi muito leal. A arbitragem pode colocar para fora. Cartão amarelo. Confirma aí para mim o cartão amarelo para quem. Nelsinho, cartão amarelo para a camisa 10, Rafael. Rafael, Rafael. Deu uma entrada dura ali, viu? Nelsinho, corrigindo novamente. É. Cartão amarelo para o camisa 11, Otávio. É, Otávio. Ele está confundindo esses números da camisa, mas está tudo bem. Vamos lá, então. Otávio recebe o cartão amarelo. Foi uma entrada mais dura do jogo até agora. E a falta pertence ao Aurora Coelho. O Ericsson bateu. A bola bateu na barreira. Vai saindo para a lateral. 15 segundos para acabar o primeiro tempo. Primeiro tempo do jogo. 2x1 para o Fábio Barreto contra a Aurora Coelho. Ericsson preferiu chutar. O goleiro fez a defesa. Alexandre. sai jogando rapidamente. O time está ganhando, mas ainda assim quer mais gols a favor. Segundo tempo vem aí. Segundo tempo sempre está tendo, além da virada da quadra, está tendo virada do jogo. Os times parece que voltam outros. está terminado o primeiro tempo. Primeiro tempo, 2x1 para o Fábio Barreto contra a Aurora Coelho. E as trocadinhas de nome aqui dos meninos é por conta da camisa que a gente fica de olho no número e o número passa tão rápido que a gente acaba confundindo ali. Felipe, seu destaque para o Fábio Barreto contra o Fábio Barreto contra o Fábio Barreto contra o Fábio Barreto contra a Aurora Coelho. ali se deitou um pouquinho antes, a bola veio com menos velocidade do que ele imaginava, com menos força e acabou batendo no pé dele e caindo para dentro do gol. Já os gols do Fábio Barreto um pouquinho mais trabalhado com aquela cobrança de falta na cara do gol. Cobrança muito feliz do Otávio e o gol, segundo gol. Primeiro gol aconteceu ainda numa parte morna do jogo a favor do Fábio Barreto. Nesse exato momento nós estamos aqui no ginásio Mário Covas em registro com a transmissão dos jogos do SEMPA. Como já disse para vocês mais cedo, a Ribeira Plus estará transmitindo outros campeonatos, outros jogos. Eu estarei logicamente nas transmissões que for escalado e vamos lá com muita alegria. E é lá para o segundo tempo. Segundo tempo estão posicionados a Aurora Coelho e Fábio Barreto. Tem uma sacolinha ali no gol do Aurora Coelho. E vamos aguardar agora para a segunda etapa a transmissão aqui da Ribeira Plus. Você que acompanha pelo nosso canal estão no Facebook da Prefeitura. Saída de bola do Fábio Barreto. A jogada ensaiada não deu muito certo por ali com o Tauã. E a bola saiu. É tiro de meta que pertence à Aurora Coelho. Melhor, a jogada era do Fábio Barreto. Na jogada por cima, a arbitragem não marcou nada. É tiro de meta para o Alexandre. Fábio Barreto sai jogando. Rafael domina, tenta um chute de longe. Quase, quase. Que dá certo a jogada ali com o Otávio. O Otávio já foi se apresentando na frente do gol. Se a bola bate na cabeça do Otávio. Ia complicar a vida, hein? Agora vamos fazer jogada de pivô ali. Aurora Coelho com o Erikson. Erikson volta para dar o combate. Receber a bola. Mas já está perdida. A bola é controle de bola do jogo do Fábio Barreto. A tentativa de jogada não deu muito certo para o Fábio Barreto. Mas ainda assim ganhou lateral na direita da sua zaga. Tem o goleiro como opção. Ele prefere jogar lá do outro lado com o Otávio. O Otávio vai fazer para cima do Erikson. Não é uma boa ideia. O Erikson dá o combate. A bola saiu para a lateral. O prejuízo foi menor ainda. O Otávio vai cobrar o lateral. Cobra mais na frente. João Batista se bater cruzada é perigoso. Recebe a falta. Falta. Marca o árbitro. É falta para a equipe do Fábio Barreto. Quem está recebendo o cartão amarelo aí, Felipe? Só um minutinho que eu vou buscar a informação. Foi o camisa 2 Jackson. Jackson Vitor Carvalho recebe o cartão amarelo. Nelsinho, o goleiro da equipe do Aurora Coelho é o Iálisson, que está sem numeração para nós. A gente já estava procurando agora Iálisson o nome do goleiro. Está certo. Iálisson, camisa 1. Teve uma expulsão. Foi o segundo cartão do ele, viu, Felipe? Foi o segundo cartão. Lembra no primeiro tempo que eu tomou um cartão? Vou confirmar aqui. Confira, mas ele saiu. Foi expulso. Ele foi expulso mesmo. Foi expulso. E a Aurora Coelho está com um a menos agora. O segundo cartão dele foi expulso com um a menos. Lá vem o chute direto, foi para fora. Rafael pediu alguma encostão ali, não deu nada. Arbitragem. Olha só que legal, né? O árbitro de lá não deu nada. O árbitro de cá, olho nele, deu escanteio a favor do Fábio Barreto. Olha só que defesa. João Batista bateu, o goleiro defendeu. Rafael Yarlson. Agora achamos o Yarlson, goleiro do Aurora Coelho. Fez a defesa. Escanteio mais uma vez para o Fábio Barreto. Na direita do seu ataque. A bola vai cruzar ou não vai? Mais para trás, mais para trás. A jogada bateu, Rafael. A bola bateu lá em cima e saiu. É tiro de meta que pertence à Aurora Coelho, que tem que fazer um gol e esperar passar esses dois minutos aí para completar seu time. Tauã tirou. A bola sobrou com o João Batista. A bola bateu na mão do João Batista. O árbitro viu também. Eu daqui da cabine vim. Todo mundo viu. Então é falta. É falta para o Aurora Coelho, que está com um a menos. Sai tocando logo atrás. O Yarlson ficou sozinho. Vai ter que se virar sozinho com a marcação. Se tocar na esquerda é perigoso. Ele prefere sair jogando. Fez o cruzamento para ninguém. A bola saiu. Com um a menos, fica mais difícil para o Aurora Coelho, que já estava difícil, complicado com a igualdade. 2x1 é o placar a favor do Fábio Barreto. Jogos do SEMPA. Você está acompanhando na Ribeira Plus, seu canal no YouTube esportivo. E é um SEMPA, último jogo de hoje, da última jornada. Está aí o Fábio Barreto vai tocando bola, tentando armar um espaço, aproveitar que está com um a mais. Enquanto o Rafael vai recebendo o combate ali do Eriksson. Conseguiu limpar a jogada, armou para a perna esquerda, bateu o goleiro e o Yarlson fez a defesa. É contra-ataque que pertence a Aurora Coelho, vai sozinho. Mas com muita tranquilidade, João Batista tira a bola. A bola sobrou para o Rafael, chutou de longe para longe e a bola saiu. Tiro de meta para o Yarlson, sai tocando ali atrás com a Aurora Coelho. Olha a marcação, dando pressão, recoupa o goleiro na fogueira, rapaz. Yarlson não quis nem saber de conversa, deu um bicão, a bola saiu para o lateral. Lateral que pertence ao Fábio Barreto, que não tem muita pressa, apesar de sacou a mais. Tiz aí, Felipe. Entrou o 17 no equipe do Aurora Coelho, Lucas. Lucas, camisa 17, é isso? No Aurora Coelho, naquela vaga que foi deixada pelo... Jackson. Pelo Jackson que foi expulso. Muito obrigado, Felipe. O Lucas entra com a camisa 17 no Aurora Coelho para completar o time. Agora está tudo igual de novo, viu? Está tudo igual e está 2x1 para o Fábio Barreto. Tentativa de jogada do Fábio Barreto. A bola bateu em um adversário, então saiu. É lateral que pertence ao Fábio Barreto no seu ataque, na direita do seu ataque. Otávio toca curta, a bola para o João Batista. O João Batista consegue ainda o controle, perdeu o controle. A bola saiu, é lateral que pertence à equipe da Aurora Coelho. Aurora Coelho já sai jogando com o Pedro Henrique. Jota para o goleiro e a Alisson, a bola não foi muito boa, não. Jogada individual ali do camisa 11. É isso? Camisa 11 e o Jackson. Olha só, tem dois Jackson no Aurora Coelho. Isso que eu estava percebendo. Isso mesmo. O Jackson 11 tinha o Jackson 4. No corpo, na tentativa de trombada. É isso mesmo, né, Felipe? É o Jackson Guedes, camisa 11. Muito bem, viu? O Jackson se expuso, como o Jackson estava na quadra. Não, o Jackson que ficou não foi expuso, foi o outro. Chará dele. Escanteio marcado para o Aurora Coelho. O Erickson vai para a cobrança. Pode ser perigosa contra o Fábio Barreto. Bateu por cima. A bola saiu. Alexandre joga no alto. Na tentativa, tira de cabeça ali o Jackson. Camisa 11, que não foi expulso. Do Aurora Coelho, tirando para o lateral. João Batista, vai na cobrança do lateral a favor do Fábio Barreto. Joga no Tauã. Tauã domina. Muito mal. O tênis do Tauã não está segurando a quadra, hein? A equipe do time tem que prestar atenção nisso. Ele está escorregando um bocadinho, hein? Mas conseguiu ainda assim. Bola para o Aurora Coelho. Faz o drible. Bonito, bonito. Bola jogada no Erickson. Bola saiu. A lateral que pertence à Aurora Coelho. O Rafael fez uma gracinha com a bola ali. O árbitro chamou a atenção porque jogou a bola para longe. Poderia tomar cartão amarelo por causa disso. Tem que tomar cuidado. Faltando nove minutos para acabar o jogo. Vamos lá então pela esquerda atacando de toda maneira. Chega junto a Aurora Coelho. O zagueiro vai tirando. João Batista tentou. A bola saiu. A bola saiu. É lateral que pertence ao Aurora Coelho. Erickson vai para cima. Fez o drible. Escorregou um pouquinho. Chutou para o gol. Defendeu o Alexandre. Rafael domina para favor do Fábio Barreto. Vai para o drible. No X1. Na tentativa. Rasgado de qualquer maneira, Alexandre. Não quis saber de conversa. Jogou a bola para fora. É escanteio que pertence ao Aurora Coelho que vem para cima. Aurora Coelho está crescendo. 8 e 25 para acabar o jogo. Tem escanteio a seu favor, Aurora Coelho. Tentando o gol de empate. Já ficou com um a menos. Não tomou o gol. Olha só a Aurora Coelho na queda do gol. Na tentativa. Chega João Batista. Tira de qualquer maneira. Bola sobra. Dá um cantinho. Gol! Gol! Do Aurora Coelho. Fala aí, Felipe. Gol! Ericsson. Camisa 10. É o segundo dele. E vai sair, hein? E vai sair. Bom, pedida de tempo. Pedida de tempo. Pedida de tempo do Fábio Barreto. Pediu. É, eu confundi porque o técnico do Aurora Coelho estava com uma substituição já em espera ali. Então tá, tá aí, ó. Vamos ver quem é que sai no Aurora Coelho nessa pedida de tempo do Fábio Barreto. Toma o gol de empate. Gol de empate aqui na quadra. Nós estamos transmitindo no YouTube, pela Ribeira Plus. Você pode conferir também no Facebook da Prefeitura. Ih, gol, cara. Gol quase sem ângulo do Ericsson a favor da Aurora Coelho. Acho que o Ericsson vai ficar, viu? Dá uma olhada lá, ó. Tá na quadra. Ah, não? Então, beleza. Só no YouTube. Ah, o Ericsson está em quadra ainda. Está em quadra. Só pra avisar o YouTube, não. O Facebook, não. Nós estamos só no YouTube. Então não adianta avisar o amiguinho aí que tá no Facebook. Estamos só no YouTube, no canal, no nosso canal da Ribeira Plus. O Ericsson continua, né? Isso mesmo. Ele continua em campo. Entrou 19 do Aurora Coelho. Confirmando a Gustavo Henrique, certo? Entrou 19, Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. Olha a tentativa ali de gol. É isso mesmo. Carlos Eduardo. Não, acho que é Gustavo Henrique. Dá uma olhadinha na lista aí. É Gustavo Henrique. Está na minha lista aqui, viu, Felipe? Gustavo Henrique. Isso mesmo, Gustavo Henrique. Gustavo Henrique, número 19, na Aurora Coelho. Confusão na hora do jogador. E falta. Falta, Marco Ábito, a favor do Aurora Coelho que vem pra cima. Como cresceu a Aurora Coelho na reta final. Falei, primeiro tempo é uma coisa, segundo tempo é outra. Estamos vendo a Aurora Coelho crescer nessa reta final. E o Eriksson já vai chamando a responsabilidade. Amou ali seu pezinho esquerdo. Três na barreira do Fábio Barreto. O Alexandre vai armando ali. O Rafael no meio. Tem o João Batista. O Otávio também. Eriksson vai pra cobrança da falta. Bateu por baixo. Olha lá, batendo na barreira. Ficou. Já fez falta também ali. O árbitrage poderia ter marcado, mas não marcou. Então é tiro de meta que pertence... Tiro de meta? Tiro de meta que pertence ao Alexandre, goleiro do Fábio Barreto. Sai jogando curto. Foi ali no controle de jogada, pelo meio. O domínio não foi bom, escapou. Podemos ver também que no Fábio Barreto houve troca, viu Felipe? Saiu o Tauan. Saiu o Tauan, entrou o número 21. Não é isso? Olha a tomada de bola. Isso mesmo, Nelson. Saiu o Tauan. Isso, saiu o Tauan. Entrou o número 21 no Fábio Barreto. Que é o Paulo Henrique. Paulo Henrique Antunes Silva. Entrou. O Tauan tava escorregando bastante no jogo. Tava jogando muito, jogando bem, mas tava escorregando. Tentativa de tiro direto. Bola escapou. Opa, abertragem marca falta. Falta em cima do camisa 17 do Aurora Coelho, que é o menino Lucas. Na cara do gol. Saiu o Alexandre. Fez a defesa parcial. Defoltou. Alexandre tira. Rapaz do céu. Alexandre tirou parcialmente. A bola sobrou. Tirou novamente. Alguém se machucou. Aí foi o Erikson. Confirma aí, Felipe. Foi o Erikson mesmo que se machucou ali. Tá sendo atendido pelo árbitro ali. O pessoal da equipe dele tá do lado ali olhando, mas acho que já vai retornar já. Tá aí. Levou a pancada ali na dividida com o Alexandre, com os zagueiros do Fábio Barreto. Quase conseguindo o gol da virada da Aurora Coelho. Vamos ver se ele consegue pisar direitinho no chão. Tirou a caneleira. Pode ser preocupante, hein? Acho que vai ter que substituir. Vai ter que substituir. Vai sair do carregado. Vai ter que ser substituído. E é bem aplaudido aqui pela torcida. O Erikson. É aplaudido pela torcida. Pelos jogadores. O Erikson tá fazendo uma grande partida pelo Aurora Coelho. O destaque do Aurora Coelho, né? Com dois gols foram dele, né? Exatamente. Vai fazer falta em quadra. E há minutos, há minutos, o Felipe tinha falado alguma coisa sobre o Erikson tá saindo, com bola de cristal aí, o que que é? Há minutos, o Felipe falou, né? Que o Erikson ia sair. E acabou saindo. Voltando a bola jogada lá pro Aurora Coelho. A bola lá atrás. Pode dar muito errado. A bola pro goleiro. Não! E Alisson chuta a bola lateral, que pertence ao Fábio Barreto. O jogo ficou quente. Faltando agora 6 minutos e 48 minutos pra acabar o jogo. Né? Então, pra acabar o jogo. Olha só. É lateral lá na esquerda do ataque do Fábio Barreto. Otávio, tocou curto. Tem um tentativo. O goleiro e Alisson segurou. Sai jogando agora com o Lucas. Lucas tentativo. O zagueirão chegou, zagueirando por ali. Tirou a bola. Lateral que pertence ao Aurora Coelho. 2x2. É o placar. Oh, rapaz. O Lucas deixou a bola, hein? Na jogada agora, vem a marcação do Fábio Barreto. Marcando logo em cima. Fábio Barreto vem fazendo a marcação. Pressão na saída de bola do Aurora Coelho. Nuno Lucas dá um cruzamento. A bola bateu na sexta. Se saísse na sexta, invaria três no basquete. Aqui não. Lateral que pertence ao Fábio Barreto. Mais espalhado em quadro, o Fábio Barreto começa a errar passes na saída de bola. O jogo era mais tranquilo no primeiro tempo para o Fábio Barreto. Até falei sobre o caso do João Batista ter perdido alguns gols oferecidos pelo Aurora Coelho. Saída de bola do Aurora Coelho na tentativa. O árbitro está parando o jogo. É lateral ainda, né? O árbitro mandou voltar o lateral a favor do Aurora Coelho. Toque curto. Um, dois. Se atrapalhou por ali. A bola saiu que pertence ao Fábio Barreto. Já na esquerda do seu ataque. Pode tocar curto. É o que ele faz. Ajeitou. João Batista bateu. Bola bateu na zaga e saiu. Saiu bola que pertence ao Fábio Barreto. O jogo começa a ficar mais pegado na reta final. Falta dos cinco minutos. Fábio Barreto. Defendeu. E Alisson. João Batista finalizou. E Alisson fez a defesa. A bola sobrou. Foi para fora. Pedida de tempo mais uma vez, Felipe. É isso mesmo? Pedida de tempo? Pedida de tempo do Fábio Barreto da técnica Elisângela. O jogo começou a ficar nervoso nessa reta final. Faltando cinco minutos e cinco segundos para acabar a partida. A última partida de transmissão. Inclusive a última partida mesmo de hoje. Do SEMPA 2023, 22ª edição. Para você que está conferindo a nossa transmissão. Depois que acabar, você pode ir lá e conferir tudo de novo. Etapa por etapa as partidas. Tenho certeza que os familiares e os amiguinhos que estiverem em quadra vão estar novamente. Lá no nosso canal no YouTube para assistir, reassistir essa abertura de SEMPA. No nosso canal da Ribeira Plus. Voltando para a quadra. De um lado, o Fábio Barreto, 2. Aurora Coelho também, 2. Reta final do jogo. Cinco minutos e cinco segundos para acabar. Lembrando que o cronômetro vai parando. Enquanto isso, o Erikson vai recebendo ali o atendimento. Tomando uma água. Garoto novo, a recuperação pode ser rápida, né? Está jogando curta por ali o Alisson. Deu errado a jogada em cima. A marcação chega por ali. Preferiu tentar fazer a bola cruzada. Não deu muito certo. Mas ainda assim, ganha lateral lá na direita do seu ataque para a equipe da Aurora Coelho. Pode tocar curta. É o que ele faz. A batida para o gol! Alexandre voou. Fez a defesa. É esse canteio que pertence à Aurora Coelho. Doco no meio. A dividida com o Lucas. E agora a jogada é perigosa a favor. Era perigosa a favor do Fábio Barreto. Controle de bola já pertencendo à Aurora Coelho. Vem na marcação por ali o Tauan que acabou entrando novamente. E aí tirou a bola, a bola saiu. Segue a jogada. Aurora Coelho pela esquerda. Dentro o Lucas. Mais uma vez. A cara do gol! Chega o zagueiro. Vai tirando de qualquer maneira. Jogão de bola nessa reta final de futsal. Aqui no Fábio Barreto. Ali aqui no Mário Covas. Fábio Barreto e Aurora Coelho. Vamos lá então agora para a reta final mesmo. 4 minutos para acabar o jogo. Jogada direta para o Fábio Barreto lá na frente. Não deu muito certo, mas ainda assim ganha lateral. Lateral que pertence ao Fábio Barreto. Nessa tarde. A marcação era do Jackson. Lembrando que tinha dois Jacksons na Aurora Coelho. Um foi expulso, o outro continua. A marcação ali do Gustavo Henrique. É o primeiro na barreira. O Gustavo Henrique da Aurora Coelho. Cobrança de falta rasteira. A bola sobrou. Foi lá no Alexandre. Alexandre segurou. Tem opção. Jogou por cima. Chega a zaga. Tira. Lucas dá o combate. Recebe. Tauan. Recebe o encontrão. Faz a marcação. Dá o drible. Escorrega na mesma vez. Toca a bola atrás. Aurora Coelho sem medo. Lucas. O Tauan coloca a mão na bola. Arbitrage marca. Falta que pertence. A equipe. Não. Dá tiro de meta. Tiro de meta. Aurora Coelho. Jogada de bola é perigosa. No meio de dois. Conseguiu passar. Olha só. No meio de dois de novo. Com o dobro. Gol. 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 Fala aí, Felipe. Gol. Número do Pedro. Pedro Henrique, número quatro. Já cobrada foi o meio de quadra. Lá vem Fábio Barreto para cima. Pedro Henrique fez o terceiro gol. Virada do Aurora Coelho. Aurora Coelho faz três. Fábio Barreto, dois. Aurora Coelho, três a dois. Em cima do Fábio Barreto. E de virada. Vamos lá. Agora sim. O jogo vai para cima. Vai para cima. Rafael toca a bola curta. Lá na frente com o Otávio. Aurora Coelho tira de qualquer maneira. Rafael tenta tirar a bola por ali para tentar um controle. A bola se perdida saiu para a lateral. Lateral para o Aurora Coelho que não tem muita pressa mais não. Essa jogadinha de deixar a água cair. A gente sabe como é que funciona. O menino só ali deixou a água cair da boca. Vai ter que secar a quadra. Vai ganhar um tempo. Paralisação do cronômetro. Para acalmar também. A esperteza da molecada já. Você viu, Felipe? É, Nelson. O Pedro Henrique jogou um pouquinho de água na quadra. Foi lá molhar a boca novamente. Para ganhar um tempo. Dar uma acalmada nos ânimos do jogo. Mas o árbitro percebeu. Chamou a atenção dele ali. Tipo, está achando o quê? Mas que essa foi a expertise dele ali no momento. Para poder acalmar os ânimos. Principalmente o Fábio Barrito estava indo para cima já na cobrança. No meio de quadra ali após tomar o terceiro gol. Os dois estão conversando. O árbitro está dando uma risada ali. Acho que não vai sobrar cartão para ele. Acho que todo mundo percebeu. Todo mundo percebeu essa jogada. Todo mundo percebeu o que o Pedro Henrique fez. É, Nelson. O árbitro está rindo ali. Está falando para ele não fazer mais isso. Porque a próxima vai dar cartão. Falou para ele engolir a água ali. Mas foi bom para acalmar. Para o Aurora com ele foi ótimo. Para acalmar a jogada. Porque o Fábio Barrito estava vindo para cima. E acalmou. A quadra ainda permanece um pouco molhada. Mas seca rapidinho. Aquele volume de água não é o suficiente. Vamos lá então. Vem mais pano. Porque a água foi bastante. O menino está com a boca cheia. De um litro d'água na boca dele. Felipe. Acho que ele tomou metade da garrafa ali e jogou no chão. Rapaz, o menino foi... Olha lá. Pegou mais uma água ali. Os caras estão risadas. Está aí. Agora está seco. Agora sim está sequinha. O Pedro Henrique está ali suave. Porque não levou nenhum cartão. Nem nada. Desconversa. O árbitro vai perguntar. Abre a boca aí. Para ver se não tem água dentro da boca agora. Está aí. Voltando ao jogo. 2 e 17. Aurora com ele. Estou aqui rápido ali com o Pedro Henrique. Pode receber. Não recebeu. Fábio Barreto. Fazendo suas mexidas também. Entrou camisa 7 no Fábio Barreto. Viu, Felipe? Desculpa, Nelson. Eu não entendi a pergunta. O camisa 7 entrou no Fábio Barreto. Lá veio o Fábio Barreto. João Batista armou para a esquerda. Bateu. Defendeu o Yarlison. Que defesa do Yarlison. Foi buscar no quentinho esquerdo. Que defesaça. Diz aí, Felipe. O camisa 7 do Fábio Barreto é o André Martins. André Martins entrou no lugar do Tauã. Batida por dentro. E Yarlison defendeu. Chega a zaga em cima do Rafael para tirar de qualquer maneira o Lucas que estava ali em cima. Tocada dentro da área. Defendeu, galera. Mais uma vez. É escanteio. É escanteio. Yarlison vai se destacando na reta final da partida a favor do Aurora Coelho. Fábio Barreto vem para cima. Vem com tudo. Vem com o coração. É escanteio a favor do Fábio Barreto. Fábio Barreto. Rafael na cobrança. Marcação em cima. Bateu na marcação. A bola não saiu. A bola não saiu. Saiu. Agora sente. É lateral que pertence à equipe do Fábio Barreto. Faltando um minuto e um segundo para acabar a partida. Toque de bola. Vem para cima o Fábio Barreto. Tira de qualquer maneira por ali. O Yarlison não é o Yarlison que entrou, não. Quase parecido com o Yarlison fisicamente. A bola saiu. Saiu a escanteio. A escanteio que pertence ao Fábio Barreto. Lá na direita do seu ataque. Tem o Otávio na cobrança. Otávio. Cruzamento. João Batista recebe. Abre para a perna esquerda. Bateu lá no alto. A bola saiu. Saiu em tiro de meta que pertence à Aurora Coelho. Agora sim. Os ânimos do lado da Aurora Coelho é segurar o jogo. O Fábio Barreto é ir para cima. Tentar fazer o gol. É escanteio. Escanteio que pertence à Aurora Coelho. Pedro Henrique com toda a sua experiência já pede calma. Já ergueu as duas mãos ali para os seus companheiros. Falou calma, calma. O Pedro Henrique vai na cobrança. Tocou no meio. Lucas tentou. Não deu certo. Não é uma boa ideia perder essa bola por aí não. É escanteio mais uma vez. Ribeira Plus. O Esporte do Vale passa aqui. É escanteio. Batido para o gol direto. A bola saiu. E foi mais uma vez para escanteio a favor da Aurora Coelho. Aurora Coelho lá na direita do ataque. Vem segurando. Pedro Henrique pediu bola ali curta. Deu certo. O Lucas fez a cobertura. Tira de qualquer maneira. De trás para não correr nenhum risco. Depois uma virada daquelas. O Jackson que permaneceu, né? Ficou com um a menos por um bom período o Aurora Coelho. E conseguiu uma virada daquelas. Olha a bobeira do goleiro. Alexandre conseguiu se recuperar. A bola jogando o João Batista. Vai para cima. Foi para cima. Saiu. Segunda arbitragem. A bola saiu. Faltando 17 segundos. 17.2 para acabar o jogo. Aurora Coelho vai conseguindo uma daquelas vitórias que dá gana para o time continuar no campeonato. Fábio Barreto tem que continuar jogando bem como jogou. Foi para cima. Jogou muito bem. Perdeu muitas oportunidades. Bola no alto. Lucas deu de cabeça. Bola bateu para o atravessão. E saiu. Jogada do Alexandre lá no alto. Rafael matando o peito. Jogou para o Otávio. Chega o zagueiro. Tira de qualquer maneira a Pedro Henrique. É lateral que pertence ao Fábio Barreto. Faltando 9 segundos. 9.3 para acabar o jogo. Anote aí. Ribeira Blues. O esporte do Vale passa por aqui. Caja coração. Finalzinho do jogo. Bola sobrou. Pode ser agora. Chega Alexandre na trombada. Alexandre foi para cima com tudo do Gustavo Henrique. Tirou a bola. É tiro de merda que pertence. A Aurora Coelho. Todo mundo pedindo para o Jogar. O Bialisson jogou a bola lá no alto. Jogou. A bola viajou. Foi para o goleiro. Vai voltar. Voltou. E acabou. Vitória. Suada. Merecida do Aurora Coelho. Final eletrizante de partido aqui. Olha a comemoração do Aurora Coelho. Merecidíssima. Podemos dizer que foi um jogo que o Fábio Barreto esteve melhor no jogo, na partida toda. Mas que na raça, na coragem, na força, a Aurora Coelho foi buscar a vitória. 3 a 2. E Felipe vai ter que entrevistar alguém aí. Esse time do Aurora Coelho. Acho que o Ericsson, que acabou se machucando e saindo, é um dos destaques ao meu ver. E você, Felipe? Eu vou tentar conversar com a equipe do Aurora Coelho aqui, ver se eu consigo trazer eles aqui. Inclusive, o Ericsson não pode correr, então é fácil se alcançar ele, viu? Eu vou tentar chegar nele lá, já que ele está machucado. Exatamente. Ele não vai escapar tão fácil. Pode chegar, que o menino está me titulando. Enquanto isso, a torcida já começa a se despedir aqui do ginásio de esportes. Mário Covas, a gente vai continuar com a nossa transmissão final aqui, fazer alguns comentários, alguns destaques do que foi o dia de hoje, né? E esportivo, lógico. O dia de hoje continua ainda. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?